Sejam bem-vindos a Cracóvia, ou como se diz em polonês, Krakow. Em alemão, Krakow. Em chinês, não tenho a menor ideia. Cracóvia é uma pequena cidade que já foi a capital da Polônia por quase seis séculos. A cidade é uma das mais velas da Europa. Mas isso é indícios que dizem que pessoas viveram aqui há mais de 20 mil anos, antes de Cristo. Diz a lenda que a Cracóvia era dominada por um dragão que cuidava toda a região. Um dia, um tal do Craco entrou na caverna e matou o dragão. Eis que ele se tornou o rei da Cracóvia. O que eu acho uma puta sacanagem matar o dragão que era dono das terras aqui. Tadinho dos velhos. Sabemos que o Craco era um sapateiro e virou rei. O sapateiro vira rei deve ter matado o dragão mesmo. Andar pela Cracóvia é viajar na história. E olha que legal, gente. Isso aqui é a praça principal da cidade. É uma das maiores praças medievais da Europa. Ela tem 40 mil metros quadrados. gigante. Isso aqui que era planejamento, né? Os caras já tinham visão que a cidade ia crescer muito. E não cresceu tanto assim. E aqui as torres góticas da Basílica de Santa Maria. Se você reparar, as torres têm alturas diferentes. Por quê? O rei aqui resolveu dar uma sofisticada na capela. Foi aí que ele contratou dois arquitetos, que eram irmãos. Cada um tinha que construir uma torre. O mais velho tinha muita pressa. E saiu correndo pra fazer a torre mais rápido. Queria entregar a torre mais rápido. O mais novo, que tinha aprendido com o irmão, tinha mais paciência, queria fazê-la mais bonitinha, mais bem acabada. E aí o irmão mais velho acabou a torre dele antes. O irmão mais novo foi lá e fez a dele mais alta e mais bonita. O irmão mais velho... A velha estragou minha história aqui. O irmão mais velho ficou puto com o irmão mais novo e assassinou ele. Ele, com a consciência pesada, foi lá e se matou com a mesma faca. É uma tragédia a história dessa torre aqui. E a faca tá em algum lugar da praça aqui, que eu não sei onde é. Acho que aí é a lição, né? Ou tipo, essa é a história dos três porquinhos. Acabou a criança. É, ó. Pressa, inimiga da perfeição. É isso? Cara, eles botam... Eles botam pra chamar atenção as gatas nas carruagens. Olha essa aqui que bonitinha. Olha lá. Olha essa aqui, outra gatinha. Pra chá, pra chá, pra chá. Só que daí, na hora que você vai andar no cavalo, aí vem um namoradinho bombadinho pra levar o cavalo. Eu acho isso machista. Na verdade, eu queria tomar uma champa naquela carruagem que tem aquele cavalinho meio travesti. Que deve, se você treinar ele, dançar a música da Gloria Gaynor. Certeza que ele sai. É ali no meio, um mercadão, onde rola um comércio. Uns bagulhetos. O mercadão é muito velho. Aqui é de mil... Que ano que é, o mercadão? Mil quatrocent... Não, mil duzentos e noventa e três. Sabe tudo. Olá, pessoas bem normais aqui na praça. E agora, aqui, às margens do rio Vistula, vamos conhecer o Palácio Real de Walwell. Onde embaixo tem a Caverna do Dragão, que a gente tá indo agora. O cavaleiro ali cansou. O legal é que o castelo é muito velho, mas ele foi sendo reformado. Primeiro era de madeira, depois de pedra, depois foram fazendo outras alas. Olha essa ala aqui, que coisa mais maravilhosa. Esse castelo era a residência dos governantes poloneses desde o século IX. O castelo fica do outro lado do rio, estrategicamente, porque o rio ajuda a proteger. Se vier a invadir, até atravessar o rio, os caras se fodem muito. Aí tinha que subir isso aqui, escalar esse muro e... Não, não dava pra invadir isso aqui. Acabei de descobrir que tem dez minutos pra eu conseguir entrar na caverna. Eu achei a saída aqui, eu tava errado. A gente tem que correr. Vamos ver se dá tempo pra conhecer a caverna. Eu vou ser muito chato ir embora sem visitar a caverna. Vamos correr. Eu vou morrer. Onde é que é assim? Não é aqui. Eu tava no castelo, mas eu preciso achar a entrada da caverna. Acabei de receber a triste notícia que fechou. Aqui é a caverna, gente. Cheguei tarde. Sacanão. Vai ficar pra próxima vez. Vou dar ampulsi rai. Stronger. Sim. Que ă! Que da! Que da! Que da! Man. i Abertura